Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online, quinta-feira, dia de atualização semanal. Aqui na roleta, pessoal, vocês estão vendo o Pegasi Reaper, um carro que eu acho bonito, mas infelizmente ele não tem um bom nível de customização. A gente já fez ele aqui no canal, se vocês tiverem alguma dúvida, deem uma olhadinha. Claro que de graça é sempre legal. Vamos ver se a gente ganha. E essa semana tá muito boa pra completar a coleção de Mercedes, que aqui no jogo... Uh, foi quase. Aqui no jogo são os Benefactors. Eu vou mostrar pra vocês. Bora lá. Começando na Luxury Autos, nós temos o Aleutian, se eu não me engano, e o Impaler, dois veículos que chegaram na última DLC, mas nenhum dos dois está em promoção. Agora, a boa parte das trufas dessa semana tá aqui no Simeão, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Muita coisa removida, muita coisa boa. Começando com o Benefactor, como falei pra vocês, todos os Benefactors aqui na semana da Mercedes, Stylinger GT, tá bom? Esse veículo aqui, ele pode ser modificado no House, se você tiver no PlayStation 5 ou no Xbox Series. Tem um som que, na minha opinião, tá entre os top 3 sons do jogo inteiro, tá? Então, o carrinho bem legal foi removido, tá? Que é a chance de você comprar. Aqui nós temos o Shafter V12, que é um veículo que não foi removido, mas é um dos melhores carros pra se fazer corrida da classe Sedans, inclusive com melhor top speed, melhor velocidade final da classe Sedan, tá? Mas esse aqui você ainda consegue comprar, tá bom? E o som também é muito agradável. Aqui nós temos a XLS, é isso? Deixa eu ver. XLS, exatamente, outro Benefactor. Esse aqui, sinceramente, é uma SUV, na minha opinião, genérica, tá? Aqui nós temos o outro Shafter, no caso, o LWB. O que significa LWB? Long Wheel Base, ou seja, é o que é mais limousine, tá vendo? Ele é mais compridinho se comparado com aquele ali, ó. Tá vendo? Então, se você quiser o Shafter Limousine, tá aqui a chance. E aqui, nós temos o Feldzer, veículo aí que apareceu há poucas semanas atrás, só que eu sei que teve gente que não conseguiu comprar. Se eu não me engano, ele apareceu no feriado da Páscoa. Teve gente que vacilou, tá? Em não comprar. Então, tá aqui a chance, galera. Aqui no evento de Los Santos, nós temos o Infernos Classic, que, na minha opinião, é um dos carros mais bonitos, né? Dos clássicos, que é baseado no Lamborghini Diablo. Gosto bastante. Vamos ver o que a gente precisa fazer pra pegar esse carro de graça. Fica entre os cinco melhores, três dias consecutivos. Galera, vou dar uma dica. Muita gente fala, ah, puta, eu não consigo fazer esses eventos, né? Pessoal, eu acho que a dica principal é você arranjar um parceiro, tá? Um parceiro que logue com você no GTA. Eu sei que pra mim é mais fácil, porque eu tenho canal, sempre que eu entro tem alguém online, eu sei muito bem disso. Mas se você arranja um parceiro gente boa, ah, quando fica bom pra você? Por exemplo, há oito horas da noite. Cara, vocês todo dia, entra oito horas da noite, em cinco minutos vocês fazem isso, tá? Porque tem que ficar entre os top cinco. Você chama uma corrida com ele, você vai ficar no top 1, ele no top 2, ou vice-versa e pronto. Você já fez, é só deslogar, tá? Então eu vejo muita gente falando, ah, eu não tenho tempo e tal. Galera, tenta arranjar um parceiro, gente boa, tá? Um amigo pra fazer isso. Se quiserem, tem o grupo do Discord, aqui da Play High, tá bom? Mas isso vai facilitar bastante. Toda semana vocês entram, dois, três dias vocês pegam o carro, tá certo? Cinco minutinhos logado, não faz mal a ninguém. Vamos lá, voltando aqui, pessoal, essa foi só uma dica, tá? Aqui nós temos mais outros três benefactors que também foram removidos. aqui nós temos o Surano, tá bom? Aqui não sei porque eles repetiram, né? Mais uma vez o Felzer, aqui tá pro test drive. E aqui nós temos o Strater. Nunca sei o nome desse carro, porém, já fizemos aqui no canal, tá? Não é porque eu não lembro do nome que a gente não fez, tá certo? Vamos continuar no assunto carros aqui e falar dos descontos. Claro que são nos benefactors. Benefactor 722 SM, de 2 milhões e 115 por 1 milhão e 269. Também temos o LM87, de 2 milhões e 915 por 1 milhão e 749. Esse carro aqui é um dos carros que faz mais curva no jogo. Sei que algumas pessoas não gostam muito desse estilo carro de corrida, né? Desconto também no Chilagem GT. Esse carro aqui eu acho muito legal, tem um som top, uma customização top, com estampas. Ele já apareceu aqui no canal três vezes, galera. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse carro, dá uma procurada. É de 1 milhão e 300 por 780. Como a gente comentou no Simeon, o Schafter V12 tá numa promoção ridícula, né? Ele já é barato, de 116 mil por 69 mil. Galera, não se engane com o preço, tá? Esse carro aqui, como falei, classe sedã é o que mais anda em reta pra fazer corridas, tá? Nos top 3. O som do escapamento desse carro é incrível, tá? Tem vídeo dele aqui no canal. E esse aqui, com certeza, você tem que ter na garagem. Também falando em Benefactor, o Benefactor Terrorbyte, ele tá com desconto, dá com desconto aqui pra gente adicionar as coisas ou fazer as modificações, tá bom? Lembrando que esse veículo aqui é importantíssimo se você tem a Oppressor MK2 e você só consegue ter o Terrorbyte se você já tiver a boate, tá? Então, muita atenção nesses dois detalhes. E já emendando o assunto do Terrorbyte, essa semana, as missões que você chama de Dentro do Terrorbyte estão pagando mais, tá certo? Nós temos a garagem do escritório com 30% de desconto, somente na compra, não nas atualizações internas. E pra qualquer Benefactor que você comprar nos sites, você vai ganhar uma camiseta exclusiva da marca. Falando de triple XP e dinheiro, moda adversário, Conte Suas Balas, está pagando mais. Corridas em Caio Périco, também pagando triplo XP e dinheiro. Quem também tá pagando mais são as corridas de bike espalhadas pelo mapa, lembrando que todo dia elas trocam de lugar. Ferro Velho, essa semana, a gente tem o Paragon R por 392 mil, o Ruston por 344 e o Rustler por 252. Mas nenhum desses veículos a gente consegue obter. Desafio semanal conclua 3 serviços de cliente do Terrorbyte. Então aproveita que tá pagando mais essa semana e o cooldown é só de 3 minutos, tá? Então dá pra fazer rapidinho e faturar mais 100 mil. Agora vamos à indicação de compra da semana. Na minha opinião, o Chilagem GT, um veículo que você precisa ter na garagem. Gosto muito desse carro, tá? Eu só não vou customizar ele hoje, galera, porque como falei pra vocês, ele já apareceu 3 vezes no canal com cores diferentes, tá certo? E eu vou aproveitar pra fazer um veículo que eu só trouxe uma vez, que também tá em promoção essa semana e eu só trouxe ele no dia do lançamento, nessa customização aqui preta com vermelho, que é o SM722. Pra quem não conhece, o veículo é baseado no Mercedes-Benz SLR Eastling Moss, de 2009. Bem parecido, inclusive. Como a gente viu, ele tá em promoção essa semana, aqui na Legendary. Um desconto bem considerável, tá certo? E bora dar um tapa nesse aqui que tá atrás de mim. Não esqueça de deixar o like se você não deixou até agora, tá? E pessoal, pensei em fazer ele prata, tá? Não sei exatamente qual a cor do prata, mas eu já tô pensando em passar aqui pra um prata genérico, pra gente fazer a customização e depois a gente faz os acertos finais. Para-choque e corrida, traseiro passar pro difusor carbono, capamento que tava na lateral vou passar aqui pra trás, capô vou passar pro corrida, acessório de teto deixar o original, splitter vou passar pro arqueado carbono, a saia vamos passar pra rua carbono, spoiler vamos passar pro corrida primária. Agora sim, vamos dar uma lapidada. A cor, vamos passar pro metal alumínio escovado, acho que vai ser um prata mais bonito, tá bom? A cor secundária, galera, eu pensei aqui a gente tá usando bastante o vermelho, né? Eu pensei a gente até passar pra alguma outra coisa, por exemplo, um azul, tá? Vamos tentar esse daqui, ó, um azul diamante e aí claro que a gente vem na cor interna e também segue, tá? Vamos colocar aqui um azul diamante e vai trocar totalmente aí a cara do carro. Vamos dar uma olhada aqui, cadê o diamante? Passamos? Passamos. Aí, ó, acabou ficando bem mais claro. Claro que agora a gente tem que dar uma olhada nessas rodas, né? A roda eu vou colocar o saudosista e aí a gente também dá uma clareada aqui na roda, tá? Aqui vai ficar mais claro, porém como ela tem detalhes pretos, ela não vai ficar tão clara assim, né? Ainda vai ficar um meio termo, tá certo? É isso aí, bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Benefactor SM722. A cara da riqueza, hein? Esse azul aqui. Cara, normalmente só carros de luxo tem o interior meio azulado, né? Porsche, Lamborghini, própria Mercedes. Mas claro que ficou ainda discreto, né? É um azul diamante bem clarinho. Galera, assunto importante. Na tela pra vocês as camisetas da Play High, tá certo? Quem tiver interesse, o link vai estar na descrição. Lembrando que teve reposição do tamanho M, tá bom? Que tinha acabado, então já chegou. Vamos lá, galera. Sobre esse carro aqui, eu aconselho vocês darem uma olhada, se vocês tiverem alguma dúvida, no vídeo do dia do lançamento, tá? Por quê? Porque lá, inclusive, a gente mostra as estampas. Esse carro aqui tem estampas, tá, pessoal? Como esse aqui é um vídeo da atualização semanal, eu só quis dar um tapinha nele aqui, só pra vocês verem o potencial de customização que esse carro tem. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o carro, inclusive curiosidades, por que tem esse nome SM722, dá uma olhada lá no outro vídeo, tá certo? Essa semaninha, pessoal, pra quem quer farmar, uma semana meio merda, né? Mas mais uma semana aí dedicada a uma classe de carros. Então, na semana passada foi só a Stomart. Nessa daqui está sendo só a Mercedes, só não, né? Mas voltada aí pras Mercedes. Esse carro aqui é muito bonito, né? Diga-se de passagem. Vamos ver, talvez eles façam isso aí com as Ferraris, com os Grotes, ou então com os Porsches, né? Mais pra frente, vamos ver. Lembrando que existe a grande chance que daqui duas semanas chegue a nova DLC. E aí, será que vai vir boa? Será que não vai vir? Eu quero que, por favor, vocês deixem os comentários aqui do que vocês acham que vai vir essa próxima DLC. Será que vai aparecer o Michael dessa vez ou não? Beleza, galera? Não esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.